Vamos voltar com o repórter Índio Maringá que tá em Sarandia acompanhando uma manifestação que acontece nesse momento, espaço aberto pra você Índio! Exatamente Eduardo, nós estamos aqui em frente à Prefeitura Municipal de Sarandia, o trânsito parado, aqui na esquina com a rua Taí, os manifestantes querem que ninguém trabalhe agora na parte da tarde, tanto é que está bloqueado lá, olha, eles pararam pra fazer o discurso, a gente vai tentar conversar com alguém ali, pra saber o que realmente tá acontecendo, dá licença um pouquinho filhinho, só um momentinho, pra baixar os nossos impostos, agora isso aqui é um problema que o governador tem que ter saco pra fazer essa porra aqui, se não tem saco, pede o arrego, vai embora! Eduardo, eles reclamam, eles reclamam de caminhões que estão passando com combustível por dentro da cidade, já que é uma lei municipal, onde que veículo transportando carga não pode passar na Avenida Maringá, e quando houve o bloqueio, alguns caminhoneiros passaram ali pela Avenida Maringá, então essa é a reivindicação para que a lei seja cumprida aqui no município, por isso que estão aqui pedindo na Prefeitura. Bom, está aí a manifestação, eu só fico contente de ouvir esse tipo de palavreado, acho que a reivindicação ali é justa, né? Vocês viram ali, ao vivo saiu ali um palavrão, até peço desculpa para as crianças, os papais e mamães que estão assistindo a gente, tá? Saiu ali um palavrão que o manifestante disse ali, mas é porque é ao vivo, aqui a gente trabalha com essa agilidade de trazer a notícia em tempo real, ao vivo, e também sujeito às vezes no azar esse tipo de coisa, tá? Mas é, ó, a reivindicação é justa que eles estão fazendo ali, a manifestação é legítima, é, é, a gente só lamenta pessoas assim que representam o grupo usar esse tipo de palavreado. É muito triste o palavreado usar para o que ele está dando o tempo, porque até a gente poderia lhe dar mais espaço, né, o Jack Chan, para ele falar mais da reivindicação dele, mas como é que eu falo, bota, abre o cara que fala palavrão assim, pode. Tá bom, bom, nossa equipe continua acompanhando ali a movimentação.